E aí galera Vou fazer a demonstração pra vocês aqui De mais um mapa Esse daqui é um mapa Do Kyuub Onde você vai encontrar o Kyuub Dentro de uma caverna Foi postado aí pro Nikitakum Tá bacana aí A localização desse mapa Fica bem aqui Bem aqui Em cima do oceano aqui mesmo Na praia de Santa Maria Bem aqui Nesse ponto aqui Vamos até lá Aqui ó O mapa já está aqui Você já vê aí As árvores As pedras aí cercando Ou só dá pra você Ter acesso a ele por cima Voando pelo ar Ou pela água Se tiver animação É Pra poder entrar aqui nele Aqui você tem que Ter uma animação Porque ó Ele fica um pouco mais acima Do nível do mar Deixa eu ver se eu consigo É pra ter acesso a ele É pra ter acesso a ele Mais é voando mesmo Bem grande ele Bem padrão aí Os mapas aí postados Por Nikitakum Porque tem vários né A ponte também está aqui Só atravessar a ponte Seguir o caminho Só abre aqui Deixa eu mostrar o mapa de novo A localização correta Essa é a localização Já vai sair na porta da entrada Aqui da caverna Onde o Kyubey de 9k2 está preso Olha que bacana Mas é bem grande Bem legal aí ó Vocês podem ir até Em cima dele aqui Que bacana E tá aí galera Quem quiser é só baixar aí no blog Mapa Kyubey aí ó Bem bacana aí Beleza? Então fui Kuchiyose no jude Tchau Tchau Tchau